18 horas, em milhares de lugares no mundo, portas de igrejas se abrem. Crianças, homens, mulheres, enfermos, desesperados, humilhados, querem Deus, querem buscar a Deus. Eu sei que dentro de várias igrejas existem mentiras, ódio, traições, rancor, mas não é isso que um bom coração almeja. Se dentro da tua igreja tem um homem de coração enganoso, de atitudes violentas, não deixe, não deixe. Retire da tua igreja aquele homem que implanta ódio e não tem verdade no seu coração. Porque através dele, muitos podem achar que estão recebendo o poder e podem achar que ele tem unção. Várias pessoas humilhadas, rebaixadas, sofridas, querem Deus. Muitos sofrem, muitos sofrem. Eu sei que muitos sofrem. E dentro dessa igreja, ao buscar o Senhor Jesus Cristo, ele não pode ser enganado, não pode ser lubridiado, não pode ser mais humilhado. Ó Senhor, retire da tua casa todos aqueles que querem brincar com o teu nome. Todos aqueles que acham, que se confundem, achando que tem Deus. Procure uma igreja, meu irmão. Aceite nosso Senhor Jesus Cristo. Entre para os caminhos de Deus. Entre para os caminhos de Deus.